Até 24 de fevereiro, os municípios que fazem parte do programa Saúde na Escola podem se inscrever para participar da semana Saúde na Escola, que de 5 a 9 de março vai mobilizar alunos e professores sobre o tema da obesidade a ser trabalhado nas escolas ao longo do ano letivo de 2012. Em parceria, os Ministérios da Saúde e da Educação integram as redes de educação e o Sistema Único de Saúde, articulando as equipes de saúde da família e as de atenção básica com as escolas.